Oi pessoal, em Mateus capítulo 4, Jesus Cristo foi tentado por Satanás. E Jesus Cristo, ele saiu de Jerusalém, Nazaré, foi para a Galiléia e ele falou, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus e a outra vez eu falei um pouco sobre o arrependimento e depois andando pelo mar da Galiléia, ele começou a chamar os discípulos. Jesus Cristo veio para essa terra e fazendo o trabalho de Deus, a primeira coisa que ele fez, ele não pregou o evangelho, mas ele chamou os discípulos. E ali no mar da Galiléia, ele chamou a Pedro e André e os estabeleceu como discípulos e também chamou a Tiago e por que Jesus Cristo fez isso? Porque Jesus Cristo já sabia de antemão que ele ia morrer na cruz. E se Jesus Cristo, ele ressuscitasse? Naquele tempo, só tinha um Jesus Cristo em Jerusalém, mas depois da Pentecostes surgiram doze como Jesus, até pouco tempo atrás eles eram pessoas carnais, mas depois que eles começaram a aceitar Jesus Cristo no coração, eles se tornaram um com Jesus Cristo. até pouco tempo atrás eram carnais, cometiam pecados, cometiam erros, eram esse tipo de pessoa. Mas a gente pode ver eles fazendo o mesmo trabalho de Jesus Cristo. Quando a gente lê a Bíblia, Jesus Cristo, ele era Deus. Mas ele, vindo com esse corpo, ele, como ser humano, veio para esse mundo. Jesus Cristo tinha esse corpo igual ao nosso. Mas dentro dele tinha Deus. Por isso que Jesus Cristo é Deus. Deus, mas nós, não somos Deus. Nós somente tínhamos a carne. Então, nós, com essa carne, nós aceitamos a Deus. Então, Jesus, ele veio em Deus vestido de carne. E nós somos carne que receitamos a Deus. Tem uma diferença na ordem. Jesus tinha a mesma carne que nós, mas ele tinha Deus dentro deles. E nós viemos com essa carne e aceitamos nessa carne a Deus. Tem uma diferença na ordem. Mas Jesus Cristo, Deus nos fez para ficar igual a Jesus. Jesus Cristo venceu o pecado e fez a gente vencer o pecado também. Ele fez com que, através de Jesus Cristo surgisse o trabalho do evangelho e que também, através de nós, surja. Assim como Jesus Cristo curou os doentes, ele também fez com que a gente curasse o doente. Por isso, nós abandonando a nossa carne, se a gente aceitar Jesus Cristo em nós. Deus já preparou todas as coisas para vivermos como Jesus Cristo. Com certeza, quando os discípulos estavam com Jesus, eles eram bem diferentes de Jesus. Mas depois que Jesus Cristo morreu na cruz, na Pentecostes, o Espírito de Jesus Cristo começou a habitar nos discípulos. Então, Jesus falou que é bom que ele vá. Se eu não for, o Espírito Santo de Deus não poderá vir sobre vós. Com a ida de Jesus Cristo. Então, assim como a ida de Jesus Cristo e veio o Espírito Santo para eles, assim também veio esse Espírito para nós. Nós temos que aceitar Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a palavra de Jesus, se a palavra de Jesus entrar em nós, dentro de nós vai ser formado o mesmo coração de Jesus Cristo. Então, quando a gente aceita o Evangelho, aceita Jesus Cristo, então a palavra entra e começa a trabalhar. Um dia, no tanque de Betestas, Jesus Cristo se encontrou com o enfermável há 38 anos. E naquele tempo, Jesus Cristo e esse enfermo eram completamente diferentes. Tudo era diferente. Jesus Cristo podia andar. Mas o enfermo não podia andar. Jesus Cristo venceu a doença. Mas aquele enfermo não conseguia vencer a doença. Então, Jesus Cristo falou para o enfermo. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O enfermo não fez nada. Ele somente, só tinha que decidir se aceita a palavra de Jesus ou não. Quando o enfermo via, era uma palavra que não fazia sentido. O enfermo sabia muito bem que ele não podia andar. Ele se esforçou para andar, ele se esforçou para mexer a perna, mas ele não conseguia. Então, aquele enfermo tinha que pensamento? Eu não posso me levantar. A minha perna está ressequida. Eu não posso andar. Se eu pudesse me levantar e andar, seria tão bom. Eu tentei, mas eu não consigo. Eu vou viver assim e vou morrer. Esse era o coração do enfermo. Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, o que o enfermo tinha que fazer? Ou ele aceita a palavra de Jesus, ou ele teima no pensamento dele. Ele tinha que decidir isso. Mas ainda bem que o enfermo sabia que no pensamento dele ele não poderia andar. Mas ele abandonou o pensamento dele e aceitou a palavra de Jesus. E conforme a palavra de Jesus, ele queria se levantar. Mas a palavra de Jesus entrando nele. O enfermo escutando essa palavra, ele aceitando essa palavra no coração dele. Essa palavra começou a dar força e levantar esse enfermo. Embora o enfermo não pudesse se levantar e andar. Mas o enfermo aceitando a palavra de Jesus pode se levantar e andar. Nós não podemos trocar a nossa vida. Mas se nós aceitarmos a palavra de Jesus. Essa palavra se torna poder para nos transformar. Do jogo, do alcoolismo, da droga. E de muitas outras maldades que existem na nossa vida. Ou se não da vida vaga que a gente tem. O coração de Jesus. Então, aquela palavra que tem dentro de Jesus nunca perdeu para nenhuma doença. Não perdeu para nada. Porque o coração de Jesus vence o pecado. Então, se essa palavra de Jesus entrar no nosso coração. Assim, também como Jesus Cristo venceu o pecado. Venceu o jogo, a droga, a bebida. A pessoa pode se libertar disso tudo. A pessoa não pode se libertar da doença sozinha. O enfermo avia 38 anos. Por 38 anos ele ficou preso na doença e não conseguiu se libertar dela. Ele se esforçou. Ele tentou de todas as formas sair dessa doença. Mas ele não conseguiu. Mas o enfermo veio a 38 anos aceitando a palavra de Jesus. Jesus Cristo venceu a doença. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu a maldade. Por mais que eu tentei, eu me esforcei para vencer essa doença. Eu não consegui. Mas agora, aceitando a palavra de Jesus no meu coração. Jesus Cristo começou a fazer. Porque Jesus Cristo começou a trabalhar. Porque Jesus Cristo começou a trabalhar. Aquele doente pode começar a vencer a doença. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Se aceitar a palavra de Jesus, se torna uma pessoa como Jesus. Em João capítulo 4, fala sobre a mulher sabaritana. Essa mulher viveu de uma forma muito má. Ela trocou de marido 5 vezes. Ela estava vivendo com o sexto marido. Aquela vida suja, ela não podia mudar. Você acha que ela ficou daquela forma suja porque ela queria? Ela não podia vencer a lacívia. Ela não podia vencer a sujeira. Por isso que ela estava vivendo daquela forma. As pessoas perguntavam. Por que você vive desse jeito? Por que você vive dessa forma? Por que você vive só bebendo? Por que você vive só jogando, apostando? Você não precisa perguntar para as pessoas por que elas vivem assim. Porque eu não consigo vencer o jogo. Eu acabo me tornando uma pessoa que é viciada em jogo. Porque eu não consigo vencer o álcool. Eu acabo me tornando um alcoólatra. Porque eu não consigo vencer aquele coração de vida suja. Eu vivo desse jeito. Então, aquele enfermo de 38 anos, ele também não podia vencer aquela vida. Mas, ele um dia se encontrou com Jesus. Ele aceitou a palavra de Jesus. E, aceitando essa palavra, ele mudou. A mulher samaritana também foi da mesma forma. Então, escutamos a palavra de Jesus. Porque ela era uma mulher fraca. Ela aceitou a palavra de Jesus exatamente como ela é. Jesus Cristo falou. Quem beber dessa água não voltará a ter sede. Porque da água que eu lhe der para beber, será água viva que nunca mais, uma fonte de água viva que não acabará jamais. É uma palavra que a gente não entende. Como se você beber, você nunca mais vai ter sede? Como vai ter uma fonte a jorrar água viva? Nossa, ele mente tão bem. Nossa, ele está brincando comigo. Mas, a mulher não falou assim. Até agora, a mulher viveu de uma forma vaga, suja. E, pela primeira vez, aquela mulher aceitando a palavra de Jesus. Aquela mulher começou a aceitar pelo coração a palavra. Sabe o que é surpreendente? Aquela mulher começou a mudar. Começou a surgir um coração dentro dela que ela jamais teve antes. O que foi que transformou o coração dela? Ela aceitou a palavra de Jesus. Muitas pessoas vêm me procurar no escritório e eu falo sobre Jesus para elas. Com certeza, tem pessoas dentre delas que não aceitam a Jesus. Tem pessoas que rejeitam a palavra de Jesus. Então, dentro do coração dessa pessoa não entra a palavra de Jesus. Mas, tem algumas pessoas que aceitam o que eu falo para elas sobre Jesus. Sabe o que é incrível? Independente de quem seja que aceita a palavra de Jesus, quando aceita essa palavra, é transformada. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Então, tem esse escritório meu, no quarto andar, depois que eu almoço, muitas pessoas vêm me... Todos os dias as pessoas vêm me procurar depois do almoço. Tem vezes que eu fico o dia inteiro fazendo comunhão espiritual. E, independente de quem seja... Não pensa que é o pastor Oxo Parque que está falando, mas aceita como se fosse a palavra de Deus. E assim a gente pode ver essas pessoas mudando. Isso é incrível. Parece que eu sou como o Josué. As pessoas que estavam na maldição, tristeza, elas são transformadas, recebem esperança. Então, Jesus Cristo, ele escolheu os doze discípulos. Dentro deles, não o pensamento que eles tinham, mas a palavra de Jesus continuamente foi falada a eles. Com certeza, eles aceitaram a palavra de Jesus, mas também rejeitaram. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, eles descobriram uma coisa. Ah, é assim que é a palavra de Jesus. Eles começaram a aceitar essa palavra. E, no Pentecostes, o Espírito Santo começou a habitar dentro deles. E, depois que eles aceitaram o Espírito Santo, o incrível é que eles já não eram mais aqueles discípulos que eles eram antes. Eles, aceitando o Espírito Santo de Deus dentro deles, o Espírito de Jesus, por fora, o corpo era André, era Filipe, era João. Mas o que eles estavam falando já não era mais o que Pedro falava antes. Já não era mais a vida de Tiago e nem de José. A gente pode ver o Espírito Santo de Deus trabalhando dentro deles. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. Se a gente fica só com o nosso pensamento dentro de nós, nós não temos como aceitar a palavra de Jesus. Mas, independente de quem seja, se receber, se se arrepender e receber o perdão dos pecados, independente de quem seja, surge cobiça, surge pensamento. vocês vão poder jogar fora isso. E se vocês aceitarem a palavra de Jesus Cristo dentro de vocês, sabe o que vai acontecer? a palavra de Jesus vai começar a habitar dentro de vocês. Para uma pessoa que está com muita fome, se a gente der pão, der comida para ela, ela vai recuperar força, saúde com isso. Mas, sabe o que é incrível do pão? Com certeza é pão. É o mesmo pão, mas se eu como, eu ganho força. Mas se esse irmão que está traduzindo comer, ele vai ganhar força. É o mesmo pão, mas se eu comer, eu ganho força. E se esse irmão comer, esse irmão ganha força. Dessa mesma forma, pessoal. É a mesma palavra de Deus. Qualquer pessoa que seja, que se aceitar essa palavra, a palavra vai entrar em mim e vai me dar força. Se a palavra de Jesus entrar em mim, essa palavra vai criar um novo mundo do pensamento que eu nunca tive antes. Por isso, já não é mais o que essa pessoa vai fazer, mas é o que Jesus Cristo vai fazer. É a palavra de Jesus que vai estar trabalhando dentro dessa pessoa. Então, Jesus Cristo escolheu os doze discípulos. Então, se essa palavra de Jesus entrar, qualquer pessoa que seja, essa pessoa vai ser transformada como Jesus Cristo. Muitas pessoas, depois que aceitam a palavra de Jesus Cristo, eu vi elas frequentando a igreja também. Até um tempo atrás, era uma pessoa problemática. Até pouco tempo atrás, era uma mulher samaritana que vivia de uma forma muito vaga. Mas depois que ela aceitou a palavra de Jesus, ela começou a ser transformada. Era o mesmo enfermo, havia 38 anos, que estava deitado ali no tanque de Betesda. Mas depois que aceitou a palavra de Jesus, essa pessoa foi transformada. Era também um cego de nascença. É a mesma pessoa, mas quando aceitou a palavra de Jesus, antes de aceitar e depois que aceitou, se transformou em uma pessoa completamente diferente. É o mesmo Lázaro. Mas antes de aceitar a palavra de Jesus, Lázaro estava apodrecendo lá no túmulo dele. Mas quando veio a palavra de Jesus, ele se libertou da morte e ele foi transformado por uma nova imagem. Deus não está falando para a gente, faça bondade, pregue o evangelho, faça bem. Jogue fora o seu pensamento. e aceite a palavra de Jesus Cristo. Então, essa palavra vai entrar em nós e essa palavra vai me dar força, vai me dar coragem. O seu olho, assim como o olho que estava escuro, ele começa a enxergar de novo. Assim como se você come um pão, acontece isso com você. Se você aceitar a palavra de Jesus, se você jogar fora o seu pensamento e aceitar a palavra de Jesus, vocês também, assim como Jesus Cristo, vocês vão ser transformados como ele. Assim como Jesus Cristo, através dos doze discípulos, ele quis, depois que ele subiu, ele quis fazer o trabalho através dos doze discípulos. hoje em dia, muitas pessoas estão chamando por Jesus Cristo. Mas ele diz o quê? Jogue fora o seu pensamento e aceite a minha palavra. Até agora você viveu seguindo o seu pensamento. Você somente teve sofrimento. Você somente ficou angustiado. Era só a desesperança. Agora, aceite uma vez a minha palavra. Joga fora o seu pensamento e aceita a minha palavra. Você vai mudar. Você vai ser renovado. Quando a gente viu, já não era mais aquele Pedro de antigamente. Já não era mais aquele André de antigamente. Já não era mais aquele Felipe de antigamente. Eles mudaram completamente. E nós como mudamos? Então, nós nos esforçamos para mudar? Nós não fizemos nada para mudar. Eles não fizeram nada para mudar. Eles somente jogaram fora o pensamento deles e aceitaram a palavra de Jesus. E a partir do momento que eles aceitaram a palavra de Jesus, eles aprenderam a Jesus. Eles falaram como Jesus falava. Eles venceram como Jesus Cristo venceu. Ele ganhou de todas as coisas e tiveram liberdade. A gente pode ver que eles fizeram o mesmo trabalho que Jesus. depois que Jesus Cristo foi tentado por Satanás, ele saiu de Cafarnaão e andando pelo rio da Galiléia, pelo mar da Galiléia, ele chamou os discípulos. E Jesus Cristo indo para o céu, depois ele deixou os discípulos fazerem o trabalho que ele fazia. hoje também ele está chamando muitas pessoas para fazer o trabalho dele aqui na terra. Agora também Jesus está chamando muitas pessoas para fazer o seu trabalho. E depois de fazer, depois de pregar, ele quer, e a partir do momento que as pessoas aceitaram a sua palavra, todos eles se tornaram Jesus. Eles, da mesma forma, curaram doentes, eles ressuscitaram mortos, pregaram o Evangelho, aconteceu um trabalho incrível. Vocês também são assim. Se por acaso, hoje, vocês jogarem fora todos os seus pensamentos e aceitarem Jesus Cristo em seus corações, se vocês aceitarem a palavra de Jesus nos seus corações, assim como se eu como pão, o pão se torna força dentro de mim, vocês que caíram no pecado e se vocês aceitarem a palavra de Jesus, vocês vão poder receber graça, misericórdia e poder para fazer esse mesmo trabalho de Jesus. Desde que eu nasci até agora, eu me encontrei com muitas pessoas e eu nunca vi ninguém que recebendo a palavra de Jesus não tenha sido transformada. É problema se a palavra de Jesus não entra nessa pessoa, mas não existe ninguém que se aceitar a palavra de Jesus não seja transformada. A pessoa que estava vivendo nas trevas, depois que aceitou Jesus Cristo, depois que aceitou a palavra de Jesus no seu coração, eu vi de uma forma incrível sendo transformada. É, isso é incrível e maravilhoso. Amados irmãos, independente do que vocês fizeram, independente do pecado que vocês cometeram, isso não se torna problema. Porque a gente andando de carro o pneu furou. Isso não é problema, é só trocar o pneu. Não é verdade? Sim, é verdade, não se torna problema. Então, o freio já está gasto. Não tem problema, é só trocar. É só trocar por um freio bom, novo. Então, o farol queimou, não se torna problema. É só trocar por um novo. O seu coração está podre, não tem problema. É só aceitar um coração novo. só receber o coração de Jesus, porque assim tudo vai ser mudado. Você não enxerga Jesus com seus olhos, mas ele está trabalhando no seu coração. E assim Jesus Cristo irá aparecer através das nossas vidas. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.